O peixe-palhaço pode mudar de género, peixe-palhaço, budiões, moreias e outras espécies de peixes, são conhecidos por mudar de sexo, incluindo as funções reprodutoras, um cardume de peixe-palhaço é sempre construído numa hierarquia com um peixe-fémia no topo, quando ela morre o macho mais dominante muda de sexo e toma o seu lugar.